Passa rapidinho, verdade, né? Então, em casa a gente fica mais tranquilo, verdade. Aí vem a mãe com aquele sanduíchinho assim na hora, tudo de bom. Mãe é mãe, né, gente? Por isso que meus filhos gostam de ir para a casa da minha mãe. Toda semana, eles sempre vão para lá, vai revezando. Um sai e aí o outro chega. Mas por quê? A avó quer comer isso, quer comer aquilo? Vários tipos de lanchinhos diferentes. As comidinhas que eles mais gostam. Lógico que eles vão amar ficar na casa da vovó, né? Quando eu era pequenininha, minha mãe não fazia as coisas comigo, não. Ela fazia um prato e era assim, é o que tem para comer. Ah, mãe, eu não gosto, mas vai comer, porque só tem isso aí. Agora, com os netinhos dela, eu não faço não. Ela escolhe. Assim deve ser na casa de vocês também. Eu fico muito com o meu. Porque então, viu que na casa dela. Mãe, ele é verdadeiro. Pois é. Gente, olha só. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Pegando aí o livro, para a gente começar a fazer a correção daquela página 353. Além da página 353, eu havia pedido a vocês para desenharem, fazerem um cartazinho, uma folha de A4, ou folha de caderno mesmo, sobre o uso da água, a sustentabilidade, uma forma de a gente colocar aí, através de um desenho, uma mensagem sobre a utilização da água, sobre o uso dessa água. Nós falamos isso na semana passada, no final do capítulo. Mas, primeiro, nós vamos pegar, então, essa página 353, porque eu vou querer ver os desenhos de vocês. Tá bom, tia, calma aí. Só vou ali pegar o livro e desculpa. Tá bom. Aproveitando aí, todo mundo pegando e abrindo o livro na página 353. Eu vou só pegar ali, tá? Tá bom. João, você tá com sono, meu filho? Vamos acordar, tá na hora. Professora? Oi? No trabalho que você pediu para fazer, eu não desenhei, não, eu colhei. Não tem problema. Obrigada. Você vai me mostrar, eu vou anotar. Então? Professora? Oi? Eu perdi a hora ontem, na hora de dormir. Ah, você perdeu a hora? É, porque eu vou fazer o jogo, meu pai e minha irmã, mas o primeiro da hora, você tá botado. Pois é, aí não tá acostumado, aí tá com sono hoje. Mas vamos acordar, hein? Vamos acordar. Podemos começar, galera? Já pegaram aí o livro? Tá, né? Então, olha só, na página 353, é só uma revisão sobre os assuntos que nós falamos durante esse capítulo 3. Vamos lá no quadrinho verde. E aí é um complete, né? Em todas essas frases. A primeira frase aí do quadrinho verde... É, relevo. Ui, peraí, deixa eu ler. Desculpa aqui, Paulo Vitor. O conjunto de formas variadas da superfície terrestre é denominado... Relevo. Relevo, muito bem. Ó, quem está entrando agora na nossa sala, nós estamos fazendo, começando a fazer a correção da página 353. Estamos no primeiro quadradinho, o verde. Então, a primeira palavra, relevo. Ele é formado e transformado por agentes internos e externos da Terra. O Brasil possui uma grande variedade de rochas e minerais que podem ser explorados comercialmente. E são denominados... Minérios. 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 Agora, ao lado, no quadradinho roxo, as principais formas de relevo são montanhas, planaltos, depressões e planícies. No Brasil, apenas a formação de... Montanhas e planícies. Montanhas. O relevo brasileiro, ele apresenta aí... A maior parte dele é formada por planaltos. O que a gente não encontra aqui são as montanhas, por ser um relevo muito antigo. Nós estamos no meio da placa sul-americana. Então, isso faz com que o nosso território brasileiro, ele seja estável, sobre o ponto de vista tectônico. Então, aqui a gente não tem eventos ligados a terremotos, a vulcanismo, exatamente por conta dessa estabilidade. E, por isso, o nosso relevo, ele vai ser antigo. Ele não está passando por tantas transformações como em outros lugares do mundo, onde nós temos estas atividades que contribuem para a formação das montanhas. Tá bom? Então... O que é pior? Ciclone ou furacão? O que é pior? O quê? Ciclone ou furacão? Depende da velocidade dos ventos, né? Isso que diferencia um do outro. Nós vamos falar, nos próximos capítulos, sobre o clima. E eu tenho um vídeo bacaninha que vai explicar a diferença ciclone, furacão, tufão, tudo isso, tá? O ciclone, ele é mais fraco do que o furacão. A questão, ele é destrutivo também. Mas a velocidade dos ventos ainda é um pouco menor. Tufão e furacão são a mesma coisa. Só mudam de nome por conta da área de ocorrência. Vocês vão ver, a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Tá, obrigada. A Val? Se tem uma noção, tipo assim, o escrito está interno na placa tectônica dos Estados Unidos. Não vai pôr o nome do tufão ou se... Lá nos Estados Unidos, furacão. Tufão a gente vê na Ásia. Ah, tá. Do outro lado, tá? Mas são a mesma coisa, tufão e furacão, a mesma intensidade, o mesmo raio destrutivo, só vai mudar o nome, por conta da região onde ocorre. Tá bom? Ó, então ainda aqui no quadrinho roxo, nós vamos ter a primeira palavrinha, montanhas. Mapas altimétricos são representações cartográficas das variações de... Altitudes. Altitudes. Altitudes, muito bem. Então, montanhas e altitudes. Agora, nesse quadro azul. Rios, lagos, aquíferos, lençóis freáticos e calófios polares representam as águas... Continentais. 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 Continentais, compostas por água doce, um dos recursos mais preciosos do nosso planeta. As águas... Subterrâneas. Subterrâneas. Subterrâneas, muito bem. Correspondem a cerca de 30% de toda a água que compõe as águas continentais. Os rios são compostos por várias partes que sofrem a influência das chuvas, determinando o regime... fluvial. 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 Exatamente. Rio é flu... Fala. Flu, né? Fluvial. Fluvial. Fluvial é chuvas. Fluvial, chuvas. Fluvial, rios. Agora, no quadradinho... Oi? Fluvial ou fluvial? Fluvial, com F. No quadradinho, no quadradinho, amarelo. Bacias hidrográficas consideram os aspectos físicos, culturais e econômicos para estabelecer os limites de abrangência de um rio principal e seus afluentes. Bacias hidrográficas, lembrando que uma região hidrográfica é formada por um rio principal e por seus afluentes. As bacias hidrográficas podem ser formadas apenas por uma rede hidrográfica ou por um conjunto de redes hidrográficas, ou seja, por vários rios principais e seus afluentes. Mas o que vai delimitar uma bacia hidrográfica é exatamente os limites de relevo que nós temos ao redor desses rios e desses afluentes, tá bom? Então, aqui nessa primeira frase, bacias mesmo. As águas... Oceânicas... Oceânicas, tá certo. Abrigam uma grande diversidade de animais e possuem características que variam de acordo com a salinidade e a temperatura. E no último quadradinho, talude continental e fósseis submarinas são exemplos de formas de relevo em terrenos submersos por águas oceânicas. Chamado relevo... Oceânico. 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 Finito. Finito. Isso aí. É um exercício finito. Nós falamos tanto sobre isso nas últimas aulas, né? É fundamental para a vida humana e para a produção de alimentos. Por isso, ela deve ser utilizada com responsabilidade. Então, esse exercício aqui foi só para a gente fechar o capítulo. O que nós estudamos é o capítulo 3. Nós falamos a respeito, então, do relevo. Falamos um pouquinho das formas de relevo. Os agentes internos e externos que modelam, que modificam o relevo terrestre. Falamos sobre o relevo brasileiro. Vimos aí que ele é formado por três formas, né? Planaltos, planícias e depressões. Falamos também sobre as águas continentais e as águas oceânicas. Vimos um pouquinho do relevo submarino que existe submerso nos oceanos. Que existem grandes cadeias montanhosas e uma diversidade de formas de relevo também abaixo nos oceanos. Falamos aí um pouquinho sobre a importância dos rios, sobre os tipos de rios, sobre o volume deles, como eles são chamados, sobre as bacias e redes hidrográficas, tá? Nós sabemos que teremos aí uma avaliação. Daqui a alguns dias nós teremos já o início das nossas avaliações. Na avaliação de geografia, vocês deverão já começar a estudar esse capítulo, esse capítulo 3, de todos esses assuntos que eu acabei de falar. E vocês também vão estudar um pouquinho sobre o capítulo 1 do módulo 1. Aquele capítulo que fala um pouco sobre as teorias. Vocês vão relembrar, porque na verdade vocês já viram, já fizeram até um exercício aí anteriormente sobre ele. E vocês vão rever também, tá? Em relação ao capítulo 3, agora, vocês têm dúvidas? Não. Não. Vocês pegaram o gabarito daqueles exercícios sobre relevo, sobre as águas continentais que eu havia passado? Sim. Porque vocês precisarão desses exercícios para estudarem também, tá? Então, quem ainda não pegou a correção, o gabarito que está disponível desde semana passada aí na nossa plataforma... É aquele que é um dos deveres que está junto com o texto, né? É o quê? É um dever que está junto com o texto. Não. Tem o texto, que é o resumo dessa parte do capítulo, mas eu disponibilizei na semana passada o gabarito das duas atividades. Então, está lá de uma forma como o gabarito. Então, tem que pegar. Que são os exercícios que vocês deveriam ter feito sobre relevo e sobre as águas continentais. Então, é importante a ideia, porque é mais suficiente para estudar, tá bom? Tá. Agora, nós vamos começar, então, a fazer um exercício já de revisão e preparação para a nossa avaliação. Então, hoje vocês farão a primeira parte desta revisão, tá? Eu vou ditar aqui para vocês. Continuem agora com o caderno. Oi. Oi. Fala, aproveita e faz a chamada. Não, vou fazer agora não. Vou fazer mais para frente. Tá bom. Tá bom. Tá? Vamos lá, pegando o caderno. Colocando a data de hoje. Olha o título do exercício aí no chat. Exercícios de revisão, parte 1. Tá bom. Exercícios de revisão, parte 1. Hoje é dia 8. 8 de julho. Professora, esse é logo depois do texto que você passou a semana passada? Sim. Então, tá. Professora, você vai ter a gente? Dia 8. Sobre as águas oceânicas, não foi, Ju? Foi, sim. Tá, isso mesmo. E agora vai chegar essa primeira parte de exercícios. Porque aquele gabarito vocês não precisam colar. Vocês só vão fazer a correção dos exercícios que vocês já tinham feito. Posso começar a ditar as questões? Espera só um bocadinho. Tá bom. Tá bom. Questão número 1. Conceitue. Aí no chat, no número 1. Conceitue. Vai pular uma linha. Letra A. Teoria do Big Bang. Então, número 1. Conceitue. Letra A. Teoria do Big Bang. Vocês estão me ouvindo normalmente ou travou? Tô ouvindo. Normalmente. Tá, beleza, beleza. Pensei que tivesse travado aqui pra mim. Então, na letra A, vocês vão deixar duas minhas. Só me avisem se eu estiver editando rápido demais. Pra eu desacelerar um pouquinho, tá? Não, tá bom. Letra B. Professora, é um caderno? Caderno, João. Você não pegou o caderno ainda, não? Acredito, João, que você tá me enganando, João. Ó, já vamos pra letra B, meu amor. Mas eu tô colocando aqui no chat também. Na letra B, teoria do heliocentrismo. Tia, que bom que tá dando isso de novo, Irene. Eu tô me enganando tudo de notícia que a Sérgio tá falando. Pois é. Para cada letra, vocês vão pular duas minhas, tá bom? Tá bom. Letra C. Teoria do geocentrismo. Só vai até a letra C, tá? Teoria do geocentrismo. João, tá conseguindo acompanhar? Eu já acabei, só vou pegar a lenda que vem. Tá bom. João, tá conseguindo acompanhar? Podemos, então, ir para o número 2. Questão 2. Oi? Ju? Tá, tá. Tessura, é para pular uma, duas linhas. Letra C, duas linhas. Letra C. Aí, agora, no número 2. Cite... As principais... Formas de relevo. Tá aí no chat também. Professora. Oi. Você pode pular de novo a B e a C, porque a minha internet caiu. Tá. Então, eu vou colocar de novo aqui no chat para você, tá bom? Letra B e letra B e letra C do número 1. Tá aqui agora. Foi. Coloca a letra átima. Não. Número 2. Cite as principais formas de relevo. Dois pontos. Vai deixar uma linha para a resposta da 2. Essa letra B e letra C que eu coloquei agora no chat, galera, são referentes ao número 1. Tá bom? Que a Milena pediu para eu repetir. Aham. Aham. Eu já tinha entendido que era para... Vou aguardar, então, a Milena acabar de copiar rapidinho para todo mundo seguir juntinho. Senão vão ficar perdidos. Tá bom? Milena, depois você me avisa, tá, meu amor? Número 2. Vai deixar uma linha. E agora, no número 3. Pode ir, professora. Tá. Número 3. Cite os fatores... Cite... Tia, quantas linhas é para pular no número 2? Uma linha. Professor? Oi, João. Pode repetir a letra A. De qual? Do número 1 que você está falando? É. A letra A é a teoria do Big Bang. Obrigada. Obrigada. Número 3. Cite os fatores internos e externos... Tá aí no chat agora, o número 3. Cite os fatores internos e externos que modelam o relevo. Cite os fatores internos e externos... Para o número 3. Duas linhas da para responder. Sofia? 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 Quero saber se você está acompanhando direitinho, amor. Está conseguindo? Está conseguindo copiar? Beleza. Então, está bom. Então, agora o número 4. Número 4. Caracterize. Professor, quantas linhas? Duas. Número 4. Caracterize. Letra A. Vai pular uma linha. Letra A. Planaltos. Número 4. Para cada letra, vocês também deverão pular duas linhas, tá? Tá bom. Letra A. Planaltos. Letra B. Planícies. 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 Na letra C. Depressões. E D. Montanhas. Vai até a letra D, o número 4. Vou aguardar vocês. Vamos. Vou aguardar os outros também terminarem de copiar para todo mundo seguir juntinho. Acabou, professora. Tá bom. Carol, duas linhas para cada letra, tá bom? Podemos continuar? Alguns já terminaram. Agora eu quero saber se todos terminaram. Oi? Ah, porque também tem uma Ana Carolina aqui. Estou pensando que é a Ana Carolina da sala. Casey, desculpa. Ah, porque também tem uma Ana Carolina aqui. Eu não. Pegadinha para mim, né? A professora já não é muito boa, muito certa das ideias. Eu não quero saber se eu não quero acessar, sou eu. Carol, está picotando. Eu não estou te ouvindo, não. A sua voz não sai certinha. Sai assim, picotando. Eu não consigo entender o que você falou. Eu olhei a Ana Carolina, estou pensando que é a Carol, né? Também tem a Ana Carolina aqui na sala. Sim, vai falar. Ui, desculpa, Paulo. Você estava falando, eu desliguei o microfone. Desculpa. Eu acho que é quando a pessoa fala na vela. Porque a internet fica oscilando. Quando volta no final, já está no final do texto. É. Vamos parar de acessar. Ó, questão número cinco. O que são rochas... Ígneas ou magmáticas? O que são as rochas ígneas ou magmáticas? Vai deixar duas linhas para a questão cinco. O que são as rochas ígneas ou magmáticas? Podemos continuar, sexto ano? Aham. Sim. Questão seis. O que é uma rede hidrográfica? O que é uma rede hidrográfica? Quantas linhas? Duas. Tá. Questão... Sete. O que é uma bacia hidrográfica? Pode deixar duas linhas? Oi? Pode deixar duas linhas? Sim. Desculpa. Estou aguardando aqui, tá? Tá. Duas linhas para a questão sete. Questão oito. Defina. Professora, duas linhas para a sete. Sim. Bom dia, quem foi que entrou agora? O nome do aluno que entrou com um nome diferente? Só para eu saber. É Tassinha Lírio. Quem entrou com esse nome? Miguel. Tá, beleza. Bom dia, Miguel. Nós estamos fazendo aqui exercícios de revisão, tá? Para a nossa avaliação. É a primeira parte. Só que a gente já está bem adiantado. A gente já está no número oito. Você vai ter que pegar, então, essas questões aí com o pessoal, tá? Na questão oito, defina o que é o ciclo hidrológico. Bom, obrigada, Paulo Vitor. Defina o que é o ciclo hidrológico. Na questão oito, também duas linhas. Vai ter nove? Vai. Já está aqui, ó, preparada. Questão nove. Diferencia as rochas sedimentares das metamórficas. Nessa número nove, vocês vão deixar três linhas. Três linhas. Vai ter dez? Sim, a última. Sim. Quantas linhas? Duas. Três. Questão nove. Três linhas. Dez. Diferencia Os rios. Os rios. Os rios. Os rios. Os rios o quê, tia? Temporários. Dois rios perenes Está aí no chat também Acabando de copiar Vocês já vão começar a fazer o exercício Eu quero ainda na aula de hoje Começar já a fazer algumas correções Então esse exercício aqui É uma revisão de tudo que a gente já falou Eu acredito que no caderno mesmo Vocês já vão procurar e encontrar as respostas Sem precisar olhar no livro Enquanto vocês estão fazendo o exercício Eu vou começar a fazer a chamada, tá bom? Ana Beatriz Presente Ana Carolina Ana Clara Ana Clara está sem acesso, galera Vocês sabem? Ela colocou no chat Ah, tá Ana Clara Muitas faltas aqui na minha aula Professora Oi Coloquei presença para você, tá Carol? Entendi Tinha saído É, pois é, eu vi Aí na hora que você voltou Eu tinha chamado seu nome Exatamente na hora Tá? Ana Clara Tá Ana Clara É a primeira presença sua comigo aqui Breno Breno Santana Tá Breno Lima Presente Emanuela já colocou aqui Gabi Não vi Gabi entrar Cadê? Ela não está aparecendo aqui na minha tela, não Oi, Gabi Tudo bem? Eu estou Estou Ó, mandei para você a atividade também de revisão, tá? Tá A gente vai ver no final da aula, né? O trabalho Sim Ah, tá Isaac Presente Quem foi que entrou agora? Peraí, deixa eu só achar aqui Com o login de Felipe Matheus Felipe Tá bom Só para eu saber aqui Isaac Presente Isabela Presente Jonas também está aí João Pedro Presente Jorge Ele colocou no chat E saiu Nem vi Juliana também está aí Júlia Sampaio Eu Casey está aí também Lara Presente Maria Luíza Maria Raíssa Presente Mariane 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 Nunca Pois é Isso que eu vou falar agora Matheus Felipe Presente Presente Matheus Você entrou quase ainda agora Nós estamos Nós acabamos aqui de copiar O exercício de revisão Para a nossa avaliação A primeira parte do exercício Vai ter que pegar as questões Aí com algum colega Alguém pode repassar Para o Matheus Vocês têm O número dele Tá Tá bom Então vou colocar lá na plataforma Esse exercício depois Quando as aulas acabarem Matheus Monteiro Estou aqui Miguel Estou aqui Milena Souza Presente Professora Milena Gabrieli Paulo Paulo Vitor Presente Samuel Presente Sofia Talita Presente Então tá Eu vou aguardar Eu vou colocar no chat Eu vi Obrigada Paulo Vitor Sofia E a Milena Também Vou aguardar Agora aqui uns minutinhos Para a gente começar A fazer a correção Desses exercícios Eu sei Que a gente não vai conseguir Terminar De fazer As dez questões Mas Eu gostaria De corrigir Algumas Então pelo menos Um, dois e três Fazer a correção Ainda hoje O que você acha Que eu vou Trancar lá A nossa A Via Láctea Que existe Vida Você acha Que se existe Outra galáxia Semelhante A nossa Com certeza Deve ter Imagino Com certeza Só que nós Somos muito limitados A gente Não conhece Nem 5% Do espaço A gente Muito mal Conseguia Atener tudo É muita É muita Assim Por que não Por que será Que não existe O homem Ele tem Busca disso De outras Formas de vida Em outros planetas É muito mal A gente A gente Olha só A gente não consegue Estudar O interior Do nosso planeta Imagina Lá no espaço Nos lugares Nos lugares Muito longe Não tem como Mas a gente A gente A gente não consegue Nem Nenhumar De muito Bem Já mandou Sondas O ser humano Já faz Alguns Estudos Ali Acharam Água Existe Encontraram Encontraram Então assim Já encontraram Outros planetas Também Com um aspecto Muito semelhante Ao da Terra Que garantiria O que permitiria Vida Nesse planeta Mas Não Eles não tem Muitas informações Nós A nossa tecnologia Ainda é muito limitada Para isso Quando tiver Vai poder Viajar Imagina Vai poder viajar Para o espaço Tipo assim Um óculos Ultra 4D Aí não tem como Você ver A galáxia inteira Imagina isso Gente Seria legal Aí seria legal Né Aham Tchau Obrigado. Vocês já acabaram, meninas? As meninas que estão aqui no chat, já terminaram de fazer? Está bem, professora. O exercício todo? Ah, não, não, não. Já ia falar assim, meu Deus, de flash. Caramba. Estou impressionada, nem cinco minutos já acabou tudo. Não. Eu fiquei com a minha mochila quando eu tô amurada. Já nem cinco minutos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estão conseguindo encontrar tudo no caderno? Até agora estou fazendo tudo na cabeça. Beleza. É, Paulo, o Vitor tirou onda, hein? Ok. 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 Isso aí são as camadas da terra. Ok. 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 1. Ok. a dois minutinhos, a gente vai começar a correção, tá? Tá. 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 Podemos começar? O tempo pode ser rápido, hein? Professora, eu já tô quase acabando. Então tá bom. Sim. Sim. Me avisa, Samuel, quando você acabar aí. Pelo menos até o número três. Eu já tô fazendo a foto. Tá. Então vamos começar. Já tô acabando a... Tá bom. Tchau. 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 Obrigado. Vamos lá, porque senão daqui a pouco a nossa aula acaba, eu não consigo corrigir nem esses primeiros exercícios. Vamos então à começão da correção, ou meia um. Número um, conceitue, letra A, teoria do Big Bang. Quem pode responder para mim? Eu, tia, posso me dizer. Juliana. Juliana, você responde a letra B, então? Responde. Tá, então vai, Paulo Vitor. A teoria que diz que é uma grande explosão, a força gravitacional, juntou todos esses, forma a nossa reláxia. É a teoria que explica a formação do universo, através de uma explosão, né? De o quê? De um átomo? Permitivo. Permitivo. Isso aí. Mas, Anitta, certo? Repete aí, por favor. O que diz que através de uma grande explosão, a força gravitacional, juntou todos esses troços? Formou na nossa galáxia. Formou do universo. Galáxia não, o universo todo. Tá? Tá. Só muda aí. A gente faz parte de uma galáxia das bilhões que existem no universo. Então, o Big Bang, ele explica a formação de tudo. Na letra B. Historia do heliocentrismo. Vai, Ju. Afirmava que a Terra era o centro do universo. Afirmava? Que a Terra era o centro do universo. Não. Heliocentrismo é do Sol. É do Sol. Olha só, Ju. O heliocentrismo, Helio, quer dizer Sol. Então, o heliocentrismo afirmava que o Sol era o centro do universo. É o centro do universo. Tá certo aí? Eu troquei a resposta das duas. É. E agora, na letra C. Teoria do heliocentrismo. Mariana, você pode responder? É. Deixa a Mariana responder, por favor. É Jorge. É Jorge. Ué, não entendi. Tá entrando pelo nome da... Ah, tá entrando pelo login da mãe. É. Ele tá falando, tá fazendo a correção, ele tá conversando uma outra coisa que não tem nada a ver. E agora ele saiu, porque eu pedi pra ele responder. Se viram, né? Aham. É... Ah, não sei. Eu também quero saber. Ele jogou aqui só pra poder desfocar da correção, pra sair da aula. E aí, agora ele saiu. Deixa eu anotar aqui. Alguém pode responder, então? Eu, tia. Pode falar. Teoria que diz que é a cena no centro do universo. Teoria que diz que é a cena no centro do universo. Centro do universo. Exatamente. Exatamente. Então, na letra C, teoria afirmava que a Terra era o centro do universo. Ju, é só você lembrar. Geo Terra. Então, você não vai errar mais. L ou Sol. Não vai mais trocar. Número 2. Cite as principais formas de relevo. Planalto, planície, montanhas, planície e depressão. Depressão, planalto, planície e montanha. Isso aí. Planalto, planície e depressões. Montanhas. E montanhas. E o número 3, que eu também vou corrigir, vou aproveitar logo. 3. Cite os fatores internos e externos que modelam o relevo terrestre. Quais são os fatores internos? Os fatores internos são aquelas forças que são oriundas do interior do planeta e que acabam chegando à nossa superfície. Nós vimos no nosso capítulo que as correntes de convecção promovem algumas ações na nossa superfície e que vão extravasar através das atividades vulcânicas, dos terremotos. Então, os fatores internos que promovem, que modelam o relevo, são os vulcões, o vulcanismo e o terremoto. Oi. Eu fiz. Você o quê? Eu fiz o número 3. Então, fala. Fatores internos, temos tectonismo e vulcanismo. Fatores externos, são a ação da água e do vento e etc. Isso aí. Ação da água, do vento, mudança de temperatura também. Ô, Tia. Oi. A senhora pode explicar mesmo como que acontece o geyser? Como que acontece, então, a formação do geyser, aquela saída de água e conta também da ação da força interna do planeta. Não, senhora. Aquela água que existe no subsolo, ela é aquecida pela temperatura do planeta e alguns pontos acabam extravasando. Aí ela pega a pressão e sai. E sai. Isso aí. Água quentinha não recebe. Mas é muito quente. Muito quente. Queima. A nossa pele. Bom, alguma dúvida, galera, até aqui? Não. Não, professora. Então, tá bom. Eu vou dispensar vocês para o intervalo, tá bom? Mas, com certeza. Fiquem se bem. Terminem de fazer aí os exercícios durante a semana. Não tem as dúvidas. Oi, Paulo Vitor. E o trabalho? Sim, o trabalho. Já esqueci. Vamos agora ligar as câmeras. Eu preciso ver o trabalho de vocês. E anotar quem fez. Ainda bem que você me lembrou. Obrigada. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. É só abrir aí a câmera de vocês para eu anotar quem fez e quem não fez. Pode me mostrar. Tá bom. Eu vou abrir aqui. Ô, Tia. Oi. Eu só não tentei o pontinho da água que eu fiz. Mas é que a gente vai. É o jeito. Ju. Aqui, por você. Ah. João Pedro, ok. O Casey também. Tia, Ana, ela disse que a câmera dela está ruim. Quem? Ana Clara. Ela disse no chat que a câmera dela está ruim. Você pode mandar, sabe por quê? Para a escola. Você tem o zap da escola? Paulo Vitor também. Já vi, meu querido Jorge. Ô, Tia, além de... Muito bem, gente. Muito bem. Ô, Tia. Além de... Só os administradores fazendo essa mensagem. Você também fez mensagem? Sim. Show. Mais alguém? Eu, professora. Cadê, Isai? O seu? Ah, é. Tá errado. Ah, sim. Não, acho que não dá para ver muito, não. Dá para ver o texto que você fez e você colou o desenho como você tinha falado. Muito bem. Isaac também. Os vantagens e como cuidar da água. Muito bem. Estou enxecada. Aqui, coloquei um pingo d'água no meio do negócio e coloquei o título, reutilize a água. Professora, eu também fiz. Tá, então me mostra. E tá ali, olha só, gente. Vocês também têm pais com nomes de gente que tem aqui na sala? Eu fico chamando, achando que é a pessoa e é outra pessoa, Thalita. E eu achando... Que é o meu. Pode mostrar, Casey. Ai, ficou legal, hein, Júlia? Parabéns, gente. Quem mais? Thalita, já viu o seu? Ficou bacana, dessa. Eu só vou falar que eu vou ver a professora. Milena Rosas também. Muito bem. Quem mais? Eu só estou terminando aqui de decorar o meu ponto de água. Então tá. Ó, a galera que já me mostrou o desenho, eu estou liberando para ir para o intervalo de vocês, tá? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá bom, tchau. Beijos, tchau. Sofia, você fez também, Sofia? Professora. Oi? Eu não terminei de corrigir a 3 e saiu do chat aqui porque eu sei que eu teria da aula. Número 3? Você fez, Sofia? Eu vou colocar aqui no chat, Camila. Camila não, Milena. Agora foi. Levanta mais um pouquinho. Ah, tá, o texto. Isso aí, agora foi. Agora deu para ver direitinho, Paulo. Muito bom. Tchau, tia. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau. Você tem como mostrar, Sofia? Ligar a câmera para mostrar para a tia? Tem, Sofia? Os outros que já me mostraram podem, podem sair, tá bom? Não dá aula. Tchau, professora. Beijo, tchau. 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 Tchau.